Se liga a sua família que hoje eu tô aqui pra mais uma gameplay hoje com a esquina do Mamako, o Chipansky, que eu nunca sei falar o nome dele certo, eu vou chamar de Mamako, tá bom? Se você já vai curtir essa esquina do Mamako e essa gameplay, essas gameplays toda troncha que sai aqui no canal, tá bom? Com noises, já aperta nesse like, se inscreve, ativa o sininho das notificações e use o código de seu aleôncio. Bora pra partida! Vamos pra nós! Esse é agora o momento, moleque! Skin do Mamako, take 2632. 26? Eu vou fazer minha piada com esse filme. Não, não tem como, mano, eu também, velho, porque a gente já tentou gravar a gameplay com essa skin aqui, perdi as contas. Maldiçoada a skin do Mamako. Ela viu como defeito de fábrica, eu não conheço, mano. Tem um probleminha. Tá na garantia ela? Tá não, mano. O Glide é bota. O Glide é maneiro. Isso não dá pra negar. O Glide é da hora. Agora que eu percebi que o Glide, ele solta uns sonsinhos de como se... Sim? Vai ver que tem play aqui. Nossa, pegou um conteúdo aqui. E aí, cara, só com o meu. Tá, tem duas no Mamako. Também um? Vou, cuidado. Vou sacudir. Estou de trás? Tem dois aqui, viu? Não. 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 Peguei a espazinha da área. Papai, aí sim, hein? Uh, peguei 12. Peguei a sua 12. Resolve assim pros bichos, viu? Mano. Eu quero pegar arma mítica, mano. Então vambora. Vamos ficar na nossa. Na nossa, na nossa. Aos pouquinho, comendo pelas beiradas. Cuidado, tem play aí. Nossa, tem peixe aqui dentro. Vou pegar. Tu não pegou o peixe que tava aqui? Vai cura, não. Eu peguei só o peixe. Nossa, você gastei o estoque todo de munição de 12. Eu quero ver ficar sem munição. Eu tenho. Compre aqui, ó. Então, compra aí. Foi o que eu acabei de falar. Quase comprei o estoque todo. Ai. Templay aí. Templay aqui. Dois. Cuidado. Tomei um. Boa. Tomei um, tomei um. Outro aqui, ó. Tomei. Rinta na vida. Vou, eu tô bem. Os dois. Foi mais um. Foi quatro, hein. Nossa, cara, tava descarro. Que delícia. Aí sim. Aí eu vi vantagem. Pô, aí tá peito ruim, tá não? Pague para vencer. Qual foi, mamacão? Acho que templay aqui. Tem. Cuidado. Tô indo. Torei. Vai me nadar. Boa. Me ativa daqui. Me segura e pula pra cima da casa e me levanta lá em cima. Vai, pula. Ai. Vai que dá, nós. Não precisa. É. Tá. Vai dar, vai dar. Confia. Ai. Vai dar, vai dar. Confia. Agora sai daqui. Ai. Chocou. Mano. Mano. Esses bichos entraram aqui, mano. Tô batendo um kit aqui. Vai lá. Você ia me dar esse kit, né? Acho que a casa caiu, né, parceiro? Tenta achar alguma... Relaxa. Bateu aquele Bahia Cura? Não. Não. Não tem Bahia Cura, eu tenho. Como é que eu bato o Bahia Cura? Aquele Bahia Cura lá já foi. Então. É, então. Achei alguma coisa. Achei um... Peixinho, grupinho. Não. Já salva, já salva. Bora lá pra fora. Acabou a festa, não, mano. Só sai daqui depois que a festa acabar, né? Não, não. Tá bom. Complicado que pode chegar a cara a qualquer momento. Isso é um problema, né? Mas... Ó, tocaram fogo. Foi eu. Tá, tá. Tá, tá, tá. O que é que é que é que é esse? Vou levar isso aqui, porra. Garantir. Ai! Minha vida! Uh, vai levar essa minigun? Pode melhor, você. Peguei. Vou deixar até Skar. Pega Skar. Vamos tentar um loot diferente. Aí, ó. A gente tem que matar os três lendários. Pra poder vir o próximo NPC. NPC? É. Vai ter um boss mítico depois deles. Sério? Aham. Eu vou ver com o quê? Tô com dois aqui. Tô com dois aqui. Tô com dois aqui. Tô com dois aqui. Matei o outro. Quatro, quatro, três. Tô com dois. Tá, foi os três. Tem uma parada agora, eu acho. É forte que ele é outro? Cara, é a assassina do cubo que aparece. Eu deveria, no mínimo. Tentar fazer uma arma mítica pra ver se vai. Uxi, vai. Pô, mas essa minigun aqui é roubada, hein? Melhor do que essa MG, hein? Tentar fazer isso daqui. Ai. Não consigo. Não consigo fazer a militária com a spaz. Não sei por aí. Não, mas com a spaz não dá, né, pô. É só com armas do cubo. Essas armas, tipo, é, são diferentes. Sei que era do cubo. Ainda vai chegar uma dose do cubo. Já pensou? Ia ser bom uma dosezinha nova, né? Com as mecânicas diferentes, né? Até agora não chegou a... Ai. Esse bicho de fumaça aí é osso, irmão. Templei aqui, templei aqui, templei aqui. Vai, 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 finaliza ele. Boa. Agora me tira daqui. Vai, pula. Vai, vai pulando pra safe então, pô. Mais rápido. Eu vou levantar aqui já se quiser. Que doideira, meu irmão. Quatro kill lá dentro. Um monte de bicho lá dentro também te levou. Meu Deus. Pega aí, bebê. Obrigado, bebê. Pega aí. Tudo indica que é agora, Leon. Shhh, não zica, não zica. Não, não vai ser agora não, velho. A gente vai ter um monte de tentativa depois ainda. Se a skin vai achou... Até fui conferir a gravação pra ver se não tinha nada errado. Já pensou. Aí acaba o seu Luiz. Ó, brincadeira boba, hein? Tá cheio de piadinha tua, hein? Tá cheio de piadinha tua, hein? Tá todo engraçado você, hein? Não tá cheio de piadinha tua, hein? Tá cheio de piadinha tua, hein? Não precisa não. Vambora. Vamos seguir o caminho. Em caminho de paca. Tá tu caminho adentro? Uhum. Então tá bom. Eu te pedi, mano. Eu te pedi. Se não pedir, vou pedir agora. Me dá aí. Cai aí também, vai. Cai aí, meu primeiro. Você tá tentando me atrapalhar, o seu corno? Isso, cara. Quantas gotinhas dessa você precisa pra pegar uma tinta? Cara, não. Os potes de tinta são uma coisa e as gotinhas são outra. São pra liberar estilos diferentes. Então, eu já pego uma tinta de gotinha. Então, as gotinhas servem pra você comprar os estilos das skins. Só que pra você comprar os estilos das skins pro peixoto, você tem que pegar os frascos de tinta. Tem que ter os dois. Segurou? Vai vir, então. Vai vir, então. Então vem. Tem paciência pra vocês. Tá de endereço. Tadinho dele. Aí a gente viu as costas que ele vem correndo atrás da gente. Padrão já. Pelo menos na zona sem gravidade eu consigo jogar bem. Eu não disse que não manja. Isso, cara. Não, eu não disse que não manja. Eu só disse que eu acho que o pato ele ganha. Tu acha que o choque ganha? Ah, mano. Você sabe que o pato é 24 barra 7, né? Joga 24 horas por dia. Todo dia, né? Opa. Ali, ó. Bata aí. Nossa, um tiro. Nossa. Dois tiro. Cada tiro deu 43 de dano dessa distância. Aham. Dei dois tiro. Não muito pra ti. Não muito. Vai dar um dano absurdo. É quase um rifle de frutaria. É por isso que tu tá nível baixo, ó. Tu não abre o baú, que ia ficar estourando os baú tudo. Não pega XP. Tá na arena não, amigo. Abre o baú direito. Qual foi? Tá pegando material, Leon? Sempre. Esse material, Leon. 753 de madeira. 257 de tijolo. E 150 de ferro. Quer ferro? Não quero nada. Quer não? Tinha que se ele fosse querer, pô. Nada. Nossa. Onde a safe vai fechar? Safe lixosa. Já vamos adiantar. E se a gente deixar... Opa. Se a gente deixar pra ir no último minuto. A casa vai cair, né? A de hipoca vai piar e a cobra vai fumar. Vai ou não vai? E os que vieram assim? Sei lá. Dos antigos. Dos nossos ancestrais. Você acha que tem cara aqui? Tá subindo, vamos ver. Não, não atira, não atira. A gente não tem posição ainda. A gente tá fora da safe. Tá mandando gente, né? Que bonitinho. Que bonitinho. Olha, olha, olha. Todo, tudo. Todo, tudo. Agora a gente tá safe, né? A galera te faz o que você quiser. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer. Se ele tira muito mais, eu acho que... Onde eles estão? Tô nem vendo. Ih, sabe alguém? Alguém recebeu uma van aqui na frente. Tá vendo? Tá vendo? Eu acho que estamos com oito aí, né? Você tá com oito, cara? Por quê? Eu não vou, cara. É, cara, cuidado. Eu não tava muito. Eu não vou, cara. Eu não vou, cara. Ai, ei. Essa avanagem de bobinas tá isso aí, mas... Não, eu não vou mesmo, tio. Olha ali embaixo É, tomei a Rayogun então O velho truque da Rayogun A temporada virou E esse cocô ainda tá no jogo Ai sim Nossa, eu joguei o bagulho De vagalume no Rio Não acertei a box deles Olha, não sei Mas a Kate Tem gente de costa Não dá pra ficar aqui não Tem gente na lateral acertando o tiro na gente também Então, ó, melhor opção, vem comigo Vamos pra esquerda aqui Esse carro da EO é rapidão, né, cara? Para aqui, gente Tem certeza? Não Tem que ser nele, né? Tem cara aqui não, né? Não sei Ah, você falou o que? Para a gente ficar aqui em cima O que você falou? Tem cara aqui em cima Tem cara aqui em cima Explorando eles lá embaixo Explorando eles lá embaixo Aqui, aqui Aqui, aqui Matemal Vou subir Tá, um Não vai parar de subir Vou quebrar tudo Noize Quebra, quebra, quebra Fica em cima com eles Tomei um É por causa disso que a gente perde as partidas É por causa disso Tóxico Não é nada, não é nada O macaco pé dele Tô torto Que esquisito Pera aí Vou pegar aquele rodão aqui Mandar a dancinha do macaco Não tem conta Vamos lá Eu tenho que atacar o granada Ó, nossa E esse L2, amigo Tá bom? Tá bom Quebra o shield de um Relaxa, tem outro comigo aqui Ai Oxi O cara não erra nenhum tiro É isso que houve O cara não erra tiro Pior coisa que o Fortnite fez Foi obrigar a gente a jogar com a galera do console Falo mesmo Pegou minha bazuca de LARP Eu tava com uma Ui, Noizes Zicou a partida Com a maldita dança da risada Com pessoa, Noizes Foi não Foi não Foi não Toda vez que alguém manda uma dessas Zica a partida Essa é a gameplay do Mamaco Definitiva Não vou tentar de novo Véi Curtiu essa partida Toda troncha de Mamaco Aperta nesse like Se inscreve Ative o sininho De notificações E até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança